E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra trazer mais uma dica espetacular para o seu Playstation 4. É isso aí pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como ativar a sua conta como principal no seu Playstation 4. Mas aí você me pergunta, pra que é isso? E eu te respondo, com a conta principal você consegue compartilhar todos os jogos que tiver naquela conta com todas as outras contas que tiverem ativas ali no seu Play 4. Então como vocês estão vendo, a gente tem várias contas aqui, tem três aqui, tem a Joinville Games, tem a Joinville Games, tem a Joinville Games e tem a Daisy Mitchells. E como vocês podem ver, tem um simbolozinho de plus ali na Joinville Games e na Joinville Games, mas a da Daisy não tem a plus. Então o que aconteceria? Se a conta da Daisy fosse a principal do console, essas duas outras contas não iam poder utilizar da Playstation Plus, porque ela também não tem a Playstation Plus. Mas se a conta da Joinville Games ou do Joemir for a principal, a conta da Daisy que não tem a Playstation Plus, que ela não paga, também poderia utilizar aí esse serviço. Como também poderia utilizar todos os jogos que tem na Joinville Games ou na Joemir. Então vamos ensinar vocês a fazer isso, a gente está aqui com a conta da Joinville Games, ela não é a principal, então você vai estar aqui no menu, tranquilão, você vai vir aqui pra cima, vai vir aqui em configurações, na caixinha de ferramentas. E quando você clicar aqui, você vai estar aqui em gerenciamento da conta. Ao clicar aqui, vai ser muito simples, vai ter a opção ali, ativar como seu PS4 principal. Você clica aqui, e daí vai esperar um pouquinho aqui carregar e clica em ativar. Pronto, sucesso, acabou, não tem nada de difícil, não tem nada de complicado, é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo. Tá aí ó, apareceu ali, ativado, pronto. Agora essa conta é a conta principal desse Playstation 4. E todos os jogos que estão aqui nessa conta, pode ver aqui, tem o Uncharted, o Monster Hunter, o Watch Dogs, Rocket League aqui, Battlefront. Todos esses jogos não precisam ser jogados só na conta da Joinville Games. Eles podem ser jogados aí também nas outras contas que tem aqui nesse console, como eu mostrei pra vocês antes ali. É também a conta aqui do Joel Mir e da Deise. Então é isso aí, dica simples e rápida aí, pra você que tem várias pessoas em casa, às vezes tem um irmãozinho, ou sei lá, é o pai e o filho que jogam no mesmo console. Então vocês podem comprar, às vezes, os jogos numa conta só e usar duas contas diferentes aí pra jogar eles, né? Então tem o seu save na sua conta e tem o save do seu irmão ou do seu filho na outra conta. Então é bem legal, é muito fácil isso e também tem aquele esquema da Playstation Plus, né? Já que a gente tem que pagar mensalmente pra jogar. Se você pagar numa só conta que for a principal do seu console, você não precisa pagar pras outras. As outras contas vão utilizar aí por tabela a Playstation Plus, aquela conta principal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, dica simples e rápida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí pra todos os seus amigos, pra gente compartilhar essas dicas com todo mundo. Também não esqueça de deixar aquele joinha aqui nesse vídeo, se você gostou dessa dica. E deixar nos comentários outras dicas possíveis pra gente trazer aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também um beijo.